De orgulho ferido e à procura de fazer o Candelária pagar a fatura da derrota sofrida na jornada anterior do campeonato, o Futebol Clube do Porto entrou a todo o gás na nona jornada. Reinaldo Garcia abriu o placar com um minuto e meio jogado. Os açorianos não arriscaram nada e taparam os caminhos da baliza, caminho esse que os dragões só encontraram novamente aos 13 minutos. Jorge Silva atirou forte após assistência de Hélder Nunes. Mas estava feito 2-0. Sempre a defender a zona, a dificultar o trabalho portista, o Candelária resistiu mais um minuto quando Gonçalo Alves não poupou forças para fazer mexer as redes de Diogo Rodrigues. A equipa dos Açores vivia das inspirações individuais e João Vieira, num desses lances, conseguiu mesmo tirar o sossego a Edo Bosch e fazer o gol de honra 3-1. Faltavam jogar 8 minutos e meio na primeira metade. O argentino Reinaldo Garcia, de pontaria e potência afinada, desbloqueou a defensiva com mais um tiro do meio da rua a dois minutos do descanso. Estava feito o 4-1. Era confortável a vantagem ao intervalo. Os dragões só tinham que tentar replicar a mensagem enviada aos açorianos no primeiro tempo. E foi a abrir a segunda metade que o Candelária recebeu essa alerta. Gonçalo Alves rematou enrolado, fez o 5-1. Ficou o aviso que o Futebol Clube do Porto não ia abrandar. Reinaldo Garcia abriu um vale na defesa dos açorianos. Vitor Hugo recebeu a missão de empurrar para o 6-1. Ainda só se tinham jogado 5 minutos na segunda metade. O início intenso dos dragões acabou por baixar e passaram-se 15 minutos de jogo sem festejos. Mas nos últimos 5 minutos do encontro, Álvaro Moraes agitou a monotonia. Primeiro com uma oferta grátis a Telmo Pinto, que atirou a contar para o 7-1. Dois minutos passaram e foi a vez de Álvaro receber a oferta de Vitor Hugo. E numa emenda de primeira, finalizou as contas nos 8-1. Regresso às vitórias e ao terceiro lugar do Futebol Clube do Porto no campeonato que tem agora como pano de fundo o Barcelona para a Liga dos Campeões.